Antes de começarmos esse vídeo, gostaria de deixar claro alguns pontos. Todos os ataques que eu fiz em minhas redes sociais esses últimos dias não foram sem fundamentos. Para eu conseguir transmitir a mensagem que desejo, era necessário eu pintar um alvo em minhas costas, gerar ainda mais ódio e raiva da opinião pública para trazer a percepção de vocês ao que realmente importa. As verdadeiras provas sobre tudo o que está acontecendo bem diante de seus olhos. As consequências de meus atos gerariam indignação coletiva, a perda de meu Instagram de 100 mil seguidores, senso de comunidade em pró da justiça e, principalmente, a atenção de vocês. Você com certeza deve ter visto o terceiro episódio do dossiê do Raluca, ou pelo menos algo sobre... E, bem, eu acabei de ver essa bagaça aqui, mano. Cada coisa absurda que eu vi ali, que, na moral, não dá pra tancar. Intancável! Eu me enverguei na cadeira, virei um birimbau. E tanta bizarrice eu absorvi vendo aquele conteúdo. E nesse vídeo aqui eu quero falar mais sobre o Yanni, até porque se eu falar de todo o conteúdo desse dossiê, eu iria precisar de uma equipe de editores de tão longo que ficaria. E o Yanni já começa o vídeo insultando totalmente a sua e a minha inteligência. Primeiramente, gostaria de me desculpar com Tiesa e Alexia. Por mais que elas não tivessem as informações que eu tenho, me machucou. Eu precisar ter que atacar duas pessoas que nada tinham a ver com esse caos. E, principalmente, invalidando suas argumentações sem provas, dando a entender que fui transfóbico. O cara quer que a gente acredite que tudo que ele fez, todos os ataques feitos por ele, a pessoas foi por uma causa maior. É sério isso? Porque, pra mim, parece que ele se emocionou com essa treta e acabou falando um monte de bobagem. Sentou a mesa para apreciar o banquete das consequências, como perder o Instagram com mais de 100k de seguidores, processos e etc. E agora quer que o público acredite que ele foi o anti-herói da história e os fins justificaram os meios, tá ligado? Que todo o ódio que ele destilou nos últimos dias foram necessários? Não era mais fácil reconhecer o erro e pedir desculpas? E acabou o fim de papo? Não dar uma ralucada dessas aí e achar que todo mundo vai engolir esse papinho. Mas calma, calma que isso cai por terra logo em seguida. E fazer alguns comentários sobre o que eu acho sobre esse youtuber que praticamente fundou esse nicho que vocês se auto-intitulam de canal de opinião, que pra mim, na verdade, é canal de porra nenhuma com essa merda de conteúdo que vocês chamam de canal de opinião. Conteúdo fácil, conteúdo lixo. É por isso que vocês costumam não serem assessoradas. É por isso que vocês não fecham trabalhos. É por isso que vocês vivem de farming pra viver do AdSense sujo que paga o pão de cada dia de vocês. Ele tem sim o total direito de achar o que ele quiser, assim como as pessoas têm o direito de acharem o que quiserem do conteúdo que ele produz também. E eu já comentei sobre isso no vídeo anterior, mas parece que a opinião é unilateral, tá ligado? Só a dele que importa. Ele pode achar e rotular o conteúdo alheio o quanto ele quiser. Ele é o deus da internet. Agora, quando fazem isso com ele, o cara fica putinho. Todos os vídeos dele é com esse efeito. Quando sequestram um fã de Naruto, quando sequestram uma Loli, quando sequestram um manifestante. É só um vídeo de sequestro. O cara tem tesão por sequestro. É isso, esse cara sequestrou o Loli. Nasceu aqui, ó. Branquinho, bonitinho, playboyzinho. Nasceu com a vida no Very Easy. E conseguiu ser um incompetente. Em tudo! Eu tô achando um barato esse streamer com bigode de pentelho. Se achando o máximo na internet. Inclusive, o cara só perdeu o contrato porque o trabalho dele é atacar todo mundo. Inclusive os tiktokers. Fora os canais do YouTube, que ele perdeu também. Aí, como se não bastasse o corte de cabelo que ele faz pra chamar a atenção. Porque ele precisa de atenção. O negócio dele é atenção. Só falta enfiar um peixe no rabo e falar que é sereia. Bora, Orochi. Pra nós que você é o rei do entretenimento. Para o Yane, o que mede se um conteúdo é bom ou ruim é o tanto de patrocínio que ele proporciona para o criador de conteúdo. Mas não é assim. Tem muito conteúdo ótimo na internet. E nem monetizado é. Nós sabemos que nos dias de hoje o gosto da grande massa é duvidoso. Então nem tudo que reúsa é ouro, amigão. Mas o mais engraçado é que no começo do vídeo, o Yane diz que todos os ataques que ele fez foram partes de um plano mega arquitetado para combater o mal com o mal e que aquele não é ele de verdade. Só que quando um vídeo do Orochi tirando uma onda com ele e seu conteúdo meio que viraliza, o cara fica bravinho e sai soltando seus ataques mais uma vez. O é Yane, mas não era um personagem? O Yane não é o cara da paz e do amor, dos videozinhos curtos e bobinhos de sequestro? Você já revelou seu plano perfeito no combate contra as trevas? Pode sair do personagem. Essa lore finalmente chegou ao fim. Só não chegou ao fim as contradições, não é verdade? A gente não é burro. Não menospreza a nossa inteligência. Aqui no YouTube não é como o TikTok que o cara vê 10 vídeos em 5 minutos e não lembra do que viu nos primeiros. Aqui a galera lembra de tudo que é dito. Salva, reposta. Então o público vai lembrar de cada incoerência e hipocrisia dita por você e qualquer outra pessoa aqui na internet. Eu vejo tudo isso como o Yane se aproveitando de toda essa situação para gerar um palanque para si mesmo, para se aparecer. Não sei se foi muito burro ou se foi, como dizem mesmo. Ah é, chocada de mestre. Porque eu não consigo enxergar sentido algum nesse tudo. O cara diz estar ali para proteger o casal de amigos, mas se alia com o Haluca, que foi o pivô dessa treta toda, pondo a identidade da Thaís na internet, pois o Gian não tinha vazado nada. Eu sei, isso não muda o fato do Gian ter sido um idiota e escroto. Mas ele não expôs a Thaís. Foi o Haluca e você, Yane, no grupo do Paulo Matias. Até então, estava tudo em off. E para completar, o Yane tem a brilhante ideia de colocar o casal em uma situação totalmente constrangedora, onde a Thaís assume que traiu o namorado. Sim, eu traí meu namorado. Eu nunca neguei isso e nunca falei que não aconteceu nada. O cara põe a cara a tapa na internet para defender a namorada e virar uma chacota. Sim, ela me traiu. Você tenta dar a entender que a menina não fez nada no meio desse vídeo. Sabe por que também, mesmo que tivesse essas gravações, você não mostraria seu babaca de merda? Porque se você apresentasse essas gravações, você mostraria para todo mundo que no momento em que a porta do elevador fechou, você avançou para cima da Thaís e ela te empurra com tudo contra a porta. Quando ela mesmo já assumiu lá no começo o que fez. Meu Deus, cara. E o pior é que o casal passou por tudo isso, toda essa situação desnecessária e constrangedora, para no fim, você, Yane, dizer que vai assessorar o Haluca e os caralha quatro, dar todo o suporte a ele, sendo que foi ele que começou com essa história na internet. Ele que começou a expor o casal que você, Yane, de ser muito amigo seu. Com um amigo desses, para que inimigos, não é verdade? É sério, eu confesso que fiquei muito confuso com isso, porque depois de ter visto tudo que eles apresentaram, eu só consegui deduzir que a Thaís e o namorado só foram mais expostos, pois a mina assumiu que traiu o cara e o Jean, que era para ser considerado um criminoso no tribunal da internet, foi considerado um talarico, o Haluca que foi quem desencadeou. Tudo isso foi envolto em uma cortina de fumaça e posto em uma narrativa como um coitadinho e vítima da sociedade. E o Yane se metendo em uma treta que nem era dele, para mim foi apenas por visibilidade. Não sei se de forma negativa ou positiva, mas você entende onde eu quero chegar? Parece que tudo isso não serviu de merda nenhuma, a não ser como entretenimento e monetização. Ah, e um adendo que confirma ainda mais isso que eu acabei de dizer. No final do dossiê, os caras têm a pachorra de anunciar que o Haluca agora abriu um OnlyFans, que por mais que possa não vir a ter conteúdo mais 18, eu também não sei se vai ter. Pensa comigo, um vídeo onde o foco é expor abuso e assédio contra mulheres divulgando OnlyFans é de cair o cu da bunda, cara. Para mim, vai totalmente contra a causa que o Yane está dizendo defender. Ou será mais um plano mega arquitetado para combater outro monstro na internet? Até porque ele é o paladino da justiça e defensor de mulheres, não é? Se utilizou de causas sociais sérias a troco de visibilidade e ele mesmo assumiu isso. Sendo que se realmente ele quisesse defender a sua amiga, bastava dar apoio a ela e fazer o Jean pagar na justiça. Não terminar de expor ainda mais ela e o seu namorado. Tudo que foi mostrado nesse dossiê não prova que o Jean cometeu um crime, mas sim que ele foi escroto e talarico, um vacilão, tá ligado? Para mim, isso só serviu para banalizar o assunto. É o que eu penso sobre o empresário do Haluca e toda essa situação que ele criou. Comente aí sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir. Até a próxima, falou!